Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Vamos lá pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso jogar pelo meu time Que coisa linda ékh Se ele perder, quebudsорот Mas quepresa Prophet Foi um desfeita Que coisa se deixou Outra идеia Analicado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto